Agora para mais um, esse é o U22, o que a gente vai fazer é pegar com esse cara aqui, Zia Sonta, e eu vou ler a armadeira. Acho que ele não tem nível aqui, pelo menos eu não achei nenhum. Mário, Porto, Nucleare, Kimelda, Cristine, Pasqualina, Arca, Mortácio, Yata, Sondro e Chão. É, acho que é só sobreviver 15 minutos mesmo. Vamos pegar o bicho aqui, depois tentar evoluir a armadilha, mesmo esquema, vou deixar infinito, não tem problema não. Vai ter que vir nisso. Ah, pera isso daqui para facilitar. Vou tentar ficar parado sobre isso. Quero ficar mexendo muito, ó. Estou jogando vários, não sei como se vai ficar cansadinho. Já sei que eu falo isso, mas vou ficar mexendo igual. Está acontecendo uma parada, acho que pegar essa nova opção pode ser bom. Vai aumentar a quantidade de frequência dos vunidos. Quanto mais vunidos, mais XP. Tá. Tem uma missão também que eu tenho que dar ban em 10 armas. Então vamos começar. Se que os vunidos começarem a se concentrar, eu paro de andar. É que esses eles são muito dispersos. Que eles são descoces. Você vai diminuir. Que isso vai vir. Que isso vai vir aqui, ó. Que isso vai vir aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Que isso vai vir aqui, ó. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. era isso aqui de novo Eu vou dar um ban, isso deve ser melhor Eu vou tentar fazer esse de banir 10 armas Pra isso tem que deixar um negócio de banir no Eagle Monster Tá bom aqui Então, agora quando ele fala armas, eu não sei se ele se requer a facila Ou habilidades facila lá, acho que é só esses do primeiro aqui Se liga pra passar Agora eu fico parado Você viu que o ritmo do ataque tá mudo, né? Fica bem lento quando eu paro de andar Eu preciso pegar o Sheeprot, não posso esquecer disso Ok, isso vai banir 10 armas E aí 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 O que é isso? Deixa eu se matar. Não sei se essa conta do Rondal Mask deu o efeito do águia muito boa Eu só tenho um Orb pra espalhar, o Orb é azul também Mas é como se eu tivesse um águia mais fraco, bem mais fraco como se eu tivesse um águia Eu sou um águia mais fraco, bem mais fraco, bem mais fraco Eu sou um águia mais fraco, mas fraco, bem mais fraco E eu não vou ficar com essa conta do Rondal Mask Eu vou ficar com essa conta do Rondal Mask A gente vai ver no chile a califaz. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Já, chicote, parabéns! Tem que evoluir esse chicote e depois eu consigo evoluir esse outro chicote. chicote amarelo e chicote azul acho que é bem qualquer coisa não deixa o chicote azul não me lembra lá não é é o Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que é um movimento. Eu acho que é um movimento. Vou deixar ele, pacientemente Ah, sei lá, pra cagar Não vai ajudar muito, meu Deus, pode ser aqui, se ela é a última, vou assedá-o se ela Agora vai ver com a minha gemma Vamos lá. Vamos lá. Ai dia, eu tenho jogado esse baú. Trolei, 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 trolei. Não tô com chicote no meu nosso. Nossa, nunca ficaram pegando esse daqui. Não tô com chicote no meu nosso. 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 Opa! Quase que eu pego chicote. Aqui ó, chicote no meu olho. Eu peguei isso daqui. Próximo baú eu pego. Próximo baú eu pego. Próximo baú eu pego. Próximo baú eu pego aqui no meu olho. Não aparecia aqui, ó. Mandou mal, né? vai ser forte agora? evoluído e segue o mesmo esquema, se eu andar ele fica bastante feliz e essas explosões é porque deu um acerto crítico se der acertos críticos, vai explodir agora não sei, só qualquer acerto crítico, qualquer arma eu não lembro eu acho que não eu acho que não eu acho que não sei 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 eu acho que não é Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí E aí E aí E aí sobrevivi por 15 minutos peguei a habilidade de vento saco arma né evoluir o vento saco para a gente não tem a pensar com a aceração sangrenta não usei banho 10 anos na mesma parte o show conquistas 113 muito bom por enquanto é isso vamos lá na luta de pouquinho em pouquinho aqui ó selar pode ocupar tudo de selar selar aqui ó permite banir o item das escolhas ao subir de nível ou um coletável das fontes de luz para uso no menu do coleção selar é caro para selar enfim eu posso lá usar até cinco habilidades agora eu faço por exemplo não quero chicote selar o chicote eu não pego mais ele durante a fase é como se eu tivesse banido só que eu já bando antes de entrar na partida não quero isso daqui abrir a mágica não quero a faquinha pronto eu posso fazer até cinco por enquanto e quando eu morar mais cinco aqui só que é caro para caramba eu posso selar no total de 10 e aqui o que eu já vou selar isso isso eu acho que eu já terminei isso aqui eu sei que eu já terminei isso aqui também eu não vou mais usar esses personagens isso aqui também e que pode ser que eu deixe pode ser que eu tava usando e tem outra coisa que eu quero selar e essa varinha é bem ruim se eu for jogar com o personagem eu tiro ela depois e deixa eu pensar em mais alguma assim por exemplo não compensa selar isso daqui porque sem essa não vai ser assim entendeu e eu vou selar e será que muito raro usar essa é muito raro usar então tá bom é isso é o próximo